Oi gente, eu sou a Cássia e se você ainda não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é arroba instacassiamariano e hoje eu vim fazer a resenha pra vocês usando aproximadamente um mês e meio a niacinamida, a solução de niacinamida da Simple Organic. Nessa resenha eu vou contar pra vocês se o produto é bom, vou mostrar meu antes e depois, vou falar da composição deles e de como também utilizar este produto. E pra começar então, vou começar sobre a composição. A niacinamida da Simple Organic, ela é composta por 10% de niacinamida. Ela possui essa corzinha assim azul, porque ela também possui ali como ativo o extrato de anil, da planta anil, que é aquela planta que faz o corante anilina, sabe? Que é bastante azul. Então, esse corante no caso, ele vem, essa cor azulzinha, ele vem aí desse extrato vegetal que é do anil. De resto, ele possui ali glicerina, conservantes, alguns polímeros pra dar consistência na formulação, porém tudo bem levinho, porque essa é uma solução bastante levinha mesmo, parece uma aguinha na hora que você utiliza. Então, essa fórmula, ela é bastante minimalista em questão ali de composição. Ele também possui a mica, que dá essa mica branca, que dá uns brilhinhos assim no produto, né? Tipo, como se fosse um glitter, só que o glitter é plástico, né? E a mica é de origem vegetal. Então, é um brilhinho ali de forma feita sustentável, assim como a marca se coloca perante, né? Os seus consumidores. Então, é uma fórmula bastante minimalista, onde a gente tem realmente os 10% de niacinamida, basicamente com o ativo ali principal da formulação. E daí a gente chega a se perguntar, verificando essa composição, né? Se a solução de niacinamida da Simple Organic é bom, né? Se é, se vai trazer bons resultados. Como nós temos basicamente niacinamida na sua composição, e é uma concentração alta, né? Que é 10%, a gente vai ter então todos os benefícios que a niacinamida pode trazer, que são muitos benefícios. Eu já fiz um vídeo aqui super completo, explicando tudo que a niacinamida faz. Eu vou deixar linkado aqui, caso vocês queiram assistir e entender mais profundamente, inclusive, até os mecanismos de ação. Mas, em resumo, a niacinamida, ela consegue ter ação no clareamento da pele, consegue ter ação na acne, consegue ter ação na diminuição da oleosidade da pele. Também ajuda em peles mais maduras, né? Tendo ação ali, rejuvenescimento facial, aumentando a produção de colágeno. Então, a niacinamida também ajuda em peles sensíveis, na hidratação. Ela tem diversos benefícios, né? Que eu explico naquele vídeo que eu já fiz pra vocês. Então, é da gente esperar que realmente a gente tenha bons resultados com esse produto. Que ele seja realmente maravilhoso pra pele. Agora, eu vou falar basicamente pra vocês como que a gente pode utilizar esse produto, né? Se ele pode ser utilizado de dia. Então, eu vou passar aí um take pra vocês de como que ele é. Ele é bem líquido mesmo. Eu utilizo, gente, aproximadamente 5 gotas ali no rosto. E eu também utilizo no pescoço, né? Vocês podem ver que ele já tá quase no finalzinho, que foi um mês e meio. Então, é basicamente isso que ele tem que durar mesmo, uns 2 meses por aí. Não dura mais do que isso, né? Eles indicam que eu utilize 3 gotas. Mas eu acho pouco. Meu rosto é bem grande. E, além disso, também eu gosto de utilizar mais produto. Porque eu acho que 3 gotinhas é muito pouquinho pra gente espalhar. Mesmo ele sendo uma soluçãozinha. Então, eu passo mais. Entre rosto e pescoço e colo, eu utilizo aproximadamente umas 7 ou 8 gotas. Às vezes, até mais. E daí, não tem problema se você utilizar mais. Porque, no meu caso, pelo menos, eu não tive nenhum tipo de reação ou de sensibilidade utilizando essa quantidade. Mas, como eu utilizo realmente rosto, pescoço e colo, eu vou utilizar uma quantidade maior do que se eu só utilizasse no rosto. Ele é uma soluçãozinha, como vocês podem ver, né? E é super sequinho. Então, ele deixa, assim, a pele um pouquinho hidratada e viciosa na hora que você passa. E um filminho bem de leve, mas bem gostoso. Pra quem tem pele oleosa, assim, é perfeito. Além da niacinamida também ajudar no controle da oleosidade e da acne, essa solução também é super sequinha, né? O seu veículo, a sua preparação é super sequinha. Então, também vai ser muito agradável de se utilizar ali, por quem tem peles mais oleosas. Você pode usar ele logo após a limpeza, à noite e também de manhã. De manhã, eu não costumo usar sabonete. Mas, se você usa, use seu sabonete e depois já vem com ele com o próximo passo. Se você utiliza um tônico, alguma coisa mais líquida, pode passar antes. Mas, por ele ser muito líquido, assim, eu utilizo, inclusive, ele pode ser utilizado ali no passo do tônico, né? Da solução, porque é bem fininho mesmo. Então, eu já passo ali logo após a lavagem do rosto. Eu já venho com este passo do produto e depois eu posso, sei lá, com hidratante ou com outros produtos que eu utilize ou que você possa utilizar aí na sua casa também. E daí, sim, você pode usar tanto de dia quanto à noite. Ele também tem função antioxidante. Olha, eu esqueci de falar que ele tem função antioxidante. Na verdade, é uma das suas principais funções. Então, é, sim, interessante que você use ele durante todo o dia também. Então, pode usar de manhã e à noite sem problema. Pode utilizar, inclusive, é interessante que se utilize mesmo. Agora, eu vou mostrar para vocês o meu antes e depois. E eu quero que vocês prestem atenção, porque no meu antes, gente, eu já estava utilizando a solução de oxiresveratrol da Simple Organic. Eu até vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês, porque quando eu fiz o vídeo da solução de oxiresveratrol, o antes e depois foi bastante visível, né? Porque a minha pele, ela estava de uma forma não muito boa e depois ela ficou bem bacana. Então, agora, né? Nesse antes e depois, porque eu pausei o oxiresveratrol e passei a usar a niacinamida. Então, esse antes, meu, eu já estava com uma pele bem bacana, sabe? Não estava com uma pele muito ruim. Então, para vocês verem que o depois não teve tanta diferença, mas que a niacinamida conseguiu sim manter uma pele já aceitável, né? Uma pele boa, que já vinha vindo ali com a melhora do oxiresveratrol. A maior diferença que eu senti, assim, da niacinamida, desse antes e depois, foi nessa parte mais lateralizada do rosto. Eu senti que as manchinhas de acne foram realmente, assim, mais clareadas e que eu não tive mais tanta acne, vocês podem ver. Eu tive uma acne nessa parte aqui, que foi durante o uso da niacinamida, que foi uma acne mais inflamada. Mas é óbvio que não foi a niacinamida que fez isso, foram diversas coisas da minha vida, alimentação, tudo, né? Que acontece. Eu tive só essa acne inflamada e depois eu não tive mais nenhuma acne, assim, inflamada na minha pele. E aqui, eu senti muita diferença, porque eu sempre estava tendo umas manchinhas mais, assim, e eu senti que deu uma bastante amenizada. Na testa, eu não vi muita diferença, que é onde eu tenho melasma. Apesar do meu melasma estar super, super controlado e super fraquinho, eu não vi muita diferença. E eu não sei se vocês percebem, mas no meu nariz eu tenho uma manchinha mais amarronzada, mas é a questão de rinite. Eu tenho muita rinite, então eu fico esfregando bastante e acaba escurecendo por essa fricção. E no caso, por esses dias, eu tive, e ainda estou com bastante rinite, então acabou que aqui está um pouco mais escuro no depois, mas não foi por conta, claro, do produto. Foi por conta dessa minha rinite que atacou bastante nesses últimos dias. Então, como vocês podem ver, eu tive um bom resultado de antes e depois, né? Deu uma melhorada, sim, na pele, só que não foi tão, assim, tão forte, porque a minha pele, ela já estava boa, assim, né? Não estava uma pele ruim, uma pele com muita acne ou, sei lá, muita mancha. Então, a minha pele, ela já estava vindo legal por conta de usar o oxiresveratrol e melhorou um pouquinho ali com a niacinamida. E o interessante é que a própria marca coloca que seria legal utilizar os dois produtos juntos. Eu não fiz isso porque eu queria saber o que cada um ia fazer na minha pele. E agora, sim, eu tenho um restinho de niacinamida e um restinho de oxiresveratrol e eu posso utilizar os dois juntos para ver se o sinergismo dessa formulação vai fazer a minha pele ficar ainda melhor. Que, na verdade, eu acredito 100% que isso aconteça, tá? Eu creio mesmo que isso pode acontecer porque as duas soluções foram muito legais para a minha pele e ajudaram bastante. Mantiveram a minha pele bem boa e bem bonita e com pouca acne, né? Porque vira e mexe hormônios, essa questão de alimentação, tudo. Eu tenho uma acne e tal, mas eu achei que foi muito bom, assim, e que controlou bastante essa questão. Uma dúvida que pode surgir, porque, principalmente aqui no canal, várias pessoas que me acompanham gostam bastante da Principia e conhecem bastante os produtos. e a Principia, ela também tem uma niacinamida 10%, né? E as pessoas podem se perguntar ali qual que é melhor, qual preferir, né? Qual escolher e tal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, apesar de que eu já fiz um vídeo comparando vários produtos, né? Entre um e outro. Eu vou deixar linkado aqui. Então, vários produtos nesse vídeo, eu comparei qual que é melhor de tal, desse, entre esse, qual eu escolheria, né? Uma coisa mais pessoal. E eu vou expor aqui para vocês qual você deve escolher de acordo com o seu tipo de pele, né? No caso, gente, a niacinamida da Principia, ela é um pouquinho mais espessa. Ela é um sérum, realmente, né? E esse é mais uma solução. Então, para mim, eu prefiro mais a soluçãozinha, não por questão de pele oleosa, nada, mas porque a niacinamida da Principia, se você utilizar, de repente, com outros sérums ali, principalmente durante a manhã, você tem uma chance maior ali de ter uma descamação de outros produtos ou do protetor solar que você passa depois, porque é um pouco mais grossinho. Se você utilizar outros sérums também na sua rotina, pode dar essa descamação também ali do produto, sabe? Então, eu, no meu caso, eu prefiro a niacinamida da Simple Organic por conta disso, por ser mais uma solução, mais líquido, e eu sentir mais confortável nesse caso. E daí eu posso, junto com a niacinamida da Simple, usar algum outro sérum um pouquinho mais espesso, porque aí não vai ficar tanto sérum. Já a da Principia, quando eu estava usando ela, eu estava adorando, muito boa, só que eu usava outros sérums juntos que acabava um esfarelando com o outro, sabe? Então, o da Principia é mais interessante que você utilize se você não vai utilizar algum outro sérum na sua rotina. Porém, o preço, com certeza, é bem diferente, né? O da Simple é bem mais caro, o da Principia é bem mais em conta. E outra coisa que o da Principia tem, assim, de melhor é porque ele conta com o zinco-PCA. E o zinco-PCA é uma molécula que ajuda muito na questão do controle da oleosidade da pele, né? Principalmente para quem tem ali acnes hormonais, ele vai ajudar bastante. Então, se você está procurando usar a niacinamida por conta da oleosidade da pele ou de acne, a da Principia pode ser mais interessante, porque além da niacinamida, que vai ter essa função anti-acne e diminuir a oleosidade, o zinco-PCA também vai auxiliar nisso. Então, nessa questão, seria interessante a da Principia. A Simple Organic também é uma marca, assim, que tem todo um trabalho por trás em relação ao ambiente, responsabilidade ecológica mesmo. Então, se você tem condições e pode optar também por essa marca, tudo bem, né? Cada um vai fazer aí a sua escolha. Então, não tem melhor ou pior, mas tem melhor ou pior para cada um de acordo com o que... de acordo com suas preferências e o que você leva em consideração, porque são dois produtos realmente muito bons e maravilhosos e que dão muito efeito na pele e são incríveis, né? Em questão só de ter 10% de niacinamida, a gente já vai ter um produto bem bacana. Então, o vídeo é esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo! Tchau!